Você já sentiu uma pontada desconfortável na panturrilha enquanto caminhava? Às vezes essa dor pode não ser apenas um incômodo temporário, pode ser um sinal de alerta do seu corpo sobre problemas circulatórios. Vamos entender melhor esse assunto. Para começar, é importante lembrar que nossas pernas dependem de uma boa circulação sanguínea para receberem oxigênio e nutrientes essenciais. Quando nos movimentamos como ao caminhar, nossos músculos precisam desse fornecimento de sangue rico em oxigênio para funcionarem corretamente. No entanto, se você perceber que a dor na panturrilha surge durante a caminhada e desaparece quando você para, isso pode indicar um problema de circulação. Esse tipo de dor é chamado de claudicação intermitente e é um sinal de que seus músculos não estão recebendo a quantidade adequada de oxigênio e nutrientes. Mas por que isso acontece? Imagine as artérias como avenidas por onde o sangue flui em direção aos seus músculos. Ao longo do tempo, substâncias como o colesterol se acumulam nas paredes dessas avenidas, estreitando o espaço para o fluxo sanguíneo. Esse acúmulo de gordura pode dificultar o fornecimento de sangue aos músculos da panturrilha, causando dor. Vários fatores contribuem para esse acúmulo de gordura nas artérias, incluindo uma dieta rica em gorduras saturadas, falta de exercícios, tabagismo, estresse crônico, diabetes e hipertensão arterial. Se você estiver experimentando sintomas como dor na panturrilha durante a caminhada, especialmente se essa dor piora com esforço físico, é importante consultar um médico, de preferência um angiologista. Com diagnóstico e tratamento adequados, é possível melhorar sua circulação e prevenir complicações mais graves. Lembre-se, sua saúde vascular é essencial para uma vida ativa e sem dor. Não ignore os sinais que o seu corpo está enviando e cuide bem de suas pernas. Obrigado por assistir até aqui e se inscreva no canal para se informar sobre saúde. Até o próximo vídeo.